Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba vulgutam, estou aqui como sempre com a Carol Simão e com o Edu Oliveira e hoje é dia da gente conversar sobre o capítulo 22 de Êxodo. Bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e estou muito feliz de estar aqui com vocês, acho que esse é um capítulo bacana e tem aí pano pra manga, hein? Oi pessoal, muito bom estar com vocês mais uma vez em mais um episódio da nossa jornada do Êxodo, né? E muito bom estar com o Carol, com o Tan e com você que nos acompanha aí neste dia. É isso aí, lembrando que tem algumas pessoas acompanhando a gente no Discord ao vivo, então se você gosta da ideia de acompanhar a gravação de um LBC, vem pro Discord, bit.ly barra leitura coletiva, por lá a gente organiza várias leituras coletivas, inclusive da Bíblia, e faz a transmissão dos nossos podcasts aqui, e você pode entrar, ouvir a gravação ao vivo, comentar ao longo da gravação, enfim, é mais uma experiência que a gente oferece de graça aí pra vocês participarem. O capítulo de hoje a gente decidiu dividir em dois blocos, o Edu vai ler o primeiro, e esse primeiro bloco vai até o verso 15, eu vou ler do 16 até o final, lembrando que nós fazemos a nossa leitura na NVT, nova versão transformadora, graciosamente emprestada pela Mundo Cristão. Muito obrigado, editora Mundo Cristão, por emprestar aí pra gente. E obrigado também a Maria Lídia pelos áudios que emprestou pra gente usar nos fundos musicais que vocês tanto amam, ou pelo menos eu acho que amam. E é isso então, Edu. A gente vai seguir o capítulo 22, a gente tá com o povo parado ali na cara do Monte Sinai, recebendo as leis pra se formar como um povo de verdade, e estamos nesse contexto aí. Segue lá então, Edu, do verso 1 até o verso 15. Isso aí, bora lá. Se alguém roubar um boi, ou uma ovelha, e matar o animal ou vendê-lo, o ladrão pagará cinco bois para cada boi roubado, e quatro ovelhas para cada ovelha roubada. Se um ladrão for pego em flagrante, arrombando uma casa, e for ferido e morto no confronto, a pessoa que matou o ladrão não será culpada de homicídio. Mas se isso acontece durante o dia, a pessoa que matou o ladrão será culpada de homicídio. O ladrão que for pego restituirá o valor total daquilo que roubou. Se não puder restituir o valor, será vendido como escravo para pagar pelos bens roubados. Se alguém roubar um boi, um jumento, uma ovelha, e o animal for encontrado vivo, em poder do ladrão, ele pagará o dobro do valor do animal roubado. Se um animal estiver pastando no campo ou na videira, e o dono o soltar para pastar no campo de outra pessoa, o dono do animal entregará como indenização o melhor dos seus cereais ou de suas uvas. Se alguém estiver queimando espinheiros, e o fogo se espalhar para o campo de outra pessoa e destruir o cereal já colhido, ou a plantação pronta para colheita, ou a lavoura inteira, aquele que começou o fogo pagará por todo o prejuízo. Se alguém entregar valores ou bens a um vizinho para que este o guarde, e eles forem roubados da casa do vizinho, o ladrão, se for pego, restituirá o dobro do valor dos itens roubados. Mas se o ladrão não for pego, o dono da casa comparecerá diante dos juízes, para que se determine se foi ele quem roubou os bens. Em qualquer caso de disputa entre vizinhos, em que ambos afirmem ser donos de determinado boi, jumento, ovelha, peça de roupa ou objeto perdido, as duas partes comparecerão diante dos juízes, e a pessoa que eles considerarem culpada pagará o dobro à outra. Se alguém deixar um jumento, um boi, uma ovelha ou outro animal sob os cuidados de outra pessoa, e o animal morrer, for ferido ou levado embora, e ninguém vir o que aconteceu, a pessoa que estava cuidando do animal fará diante do Senhor um juramento de que não roubou o animal, o dono aceitará o juramento e não será exigido pagamento algum. Mas se o animal for roubado do vizinho, ele indenizará o dono. Se tiver sido despedaçado por um animal selvagem, o que restou da carcaça será apresentado como prova e não será exigido pagamento algum. Se alguém pedir um animal emprestado ao vizinho e o animal for ferido ou morrer na ausência do dono, a pessoa que pediu o animal emprestado indenizará o dono totalmente. Mas se o dono estiver presente, não será exigido pagamento algum. Também não será exigida indenização alguma se o animal tiver sido alugado, pois o valor do aluguel cobrirá a perda. Você viu que propriedade privada já é privada desde a Bíblia, né? Já é protegida desde a Bíblia. Exatamente. Né? E um desmembrar aí do capítulo 20, 15, né? Não roube em vários contextos. Que na real é só bom senso, né? É, verdade, né? Mas é que são um monte de regrinhas, né? Moralidade, né? Enfim, lendo esse texto me lembra muito daquele livro A Fazenda dos Animais ou A Fazenda dos Bichos. A Revolução dos Bichos, né? Que o pessoal conhece. A Revolução dos Bichos, isso. Do George Orwell. Gente, como me lembrou. Porque pra quem nunca leu, os animais eles têm uma revolução. Não tem nada a ver aqui, mas vocês vão entender o que eu quero chegar. E eles começam a escrever várias regrazinhas lá numa parede. Só animal que anda em quatro patas é bom, que anda em duas patas é ruim. O que voa é bom, desde que bababia. E aí tem as regrinhas. Aí eu fui lendo, eu fui, ah, será que o George Orwell se inspirou aqui? É, eu acho que ele se inspirou na ideia dos Dez Mandamentos ou alguma coisa assim dentro da fala. Sim, sim. É, o contexto de vida social é apresentado aqui de forma muito clara, né? O povo era escravo e agora passa a viver como nação, deve ser reconhecida como nação de Deus e ele coloca agora diante deles várias situações, né? É pra amarrar bem o contexto ali, né? Sim. Do cuidado social, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso inclusive, mas da propriedade de outrem, do empréstimo. Então tem vários detalhes aqui, né? Bem traçados. Do roubo, né? Ele já fala pra não roubar e é que agora se for pego vai acontecer isso. E assim, é bem mais tenso do que hoje em dia, porque hoje se você for pego você tem que no máximo ressarcir. Aqui logo de largada, né? Ó, você pegou, você foi boi, é quatro pra um, sabe? Cinco pra um no caso de boi, né? No caso quatro pra um pra ovelha. Sim. Então assim, era muito, não era muito, eu ia dizer que era muito pesado pra quem roubava, mas cara, não. Pelo menos ele não tá sendo morto aqui porque roubou alguém, mas mostra que o povo de Deus, ele tem que seguir uma ética e um caráter ilibados aqui. É. Vocês não podem ter entre vocês ladrões e se for pego é pra ter uma punição severa. É a ideia de inculcar na mente que o crime não compensa. Uhum. Sim. E é interessante, né? A lei da justiça também aqui, ela mostra alguns detalhes, né? Se ele pegar, a pessoa pega o bandido de dentro de casa durante o dia, é diferente porque se imagina que durante o dia tem movimento na cidade, na vizinhança, pessoas vão ouvir se tá acontecendo alguma coisa, né? Você consegue identificar a pessoa com facilidade e tudo mais. Isso. Levar a tribunais depois que seja o caso. Exatamente. A ideia de uma vizinhança que, opa, ouviu alguma coisa estranha, resolve aparecer pra ajudar, né? É, uma vigilância local ali. É. Agora, à noite, uma situação que você não tem o que fazer, é interessante como ele apresenta aqui, mas novamente, essas questões sociais e também do dano, daquilo que é de propriedade alheia, fica muito claro aqui, né? A questão da preservação, do cuidado e do respeito por aquilo que não é seu. Uhum. Nesse caso do ladrão roubando à noite, o mandamento de não matar a Asi, a gente já viu que ele é muito severo, assim, a punição dele é muito severa, até com a morte, se for doloso, né? Uhum. Aqui, o cuidado que se tem com a propriedade ou com o seu lar, no caso, é maior ainda, suplanta isso. Uhum. Então, você tem, sim, autorização aqui pra matar um invasor sem você sofrer as penas que eram propostas pra quem matasse. E, no caso aqui, vai ser alguém que vai matar com intenção de matar, né? É. Enfim, mas a pessoa não poderia ser julgada porque ela tava protegendo, acho que não só o seu bem ali, mas a vida dos seus familiares. Você não sabe o que tá acontecendo ali à noite. Gente, você que tá ouvindo, tá? Isso aqui era a lei pro povo de Israel, naquele contexto do Antigo Testamento, tá? Não vai pegando isso aqui não e... É, eu nem sei como é a lei no Brasil hoje, mas eu tenho a impressão de que se alguém invade a sua casa, você pode reagir armado, se você tem legalizada a coisa e tudo mais. Não tenho ideia, mas já ouvi algumas vezes que é meio por aí, será que não? É, e não é, porque no fim das contas sempre, aparentemente, né, a questão daquele que causa o dano, aquele que é criminoso, sempre conseguem mais vantagem do que o cidadão, né? Infelizmente. Me lembrei de uma historinha que eu ouvi uma vez aqui, Edu, olha só que interessante. O cara liga pra polícia, no meio da noite, assim, meio da madrugada, falando baixinho, Alô, é da polícia? É, é, pois não, invadiram a minha casa aqui, eu preciso de ajuda. Ah, o senhor tá sozinho? Tô, me tranquei aqui, ainda não me acharam, mas tem gente vindo aqui. E aí o cara espera, sei lá, uma hora aí, não acontece nada. Nossa. Não vem a polícia. Aí ele ligou lá, de novo, ele falou, ó, eu liguei aí faz mais ou menos uma hora, pedindo auxílio, não chegou ninguém agora, mas tô ligando pra avisar que não precisa vir mais, porque eu já matei, tá? Eu consegui matar a pessoa. Aí disse que em cinco minutos já tinha três carros de polícia, dois de jornal e um dos direitos humanos. É, é bem assim mesmo. É bem assim. É igual aquele filme, né? Aquele Minority Report, lembra? Sim. Ah, sim. Bem velho, mas é bom. Eles julgavam, é velho, mas é bem pra pensar, né? Traz aquela ideia do conceito, né, de crime, né? Você julga depois do crime feito, se houvesse uma capacidade de julgar antes de acontecer o crime, seria julgamento, se não seria? Seria ético, não seria? É bom aquele filme. É, muito bom mesmo. É bem interessante pensar nisso, né? E aí? Acho que se encaixa nisso aí, né? Só pra encerrar essa parte dos ladrões aí, no 3 ele diz que se o ladrão for pego, ele vai restituir o valor daquilo que ele roubou e se não puder, ele vai ser vendido como escravo pra pagar pelos bens roubados. Eu achei bem interessante isso também. É. Então, mas eu acho assim, obviamente que é ruim, né? Você se tornar um escravo, mas, né? É pior ainda você se tornar um criminoso. Mas teve uma época, não na Bíblia, mas você pode ver na história da humanidade em que os ladrões eram punidos tendo as suas mãos decepadas, né? Então, assim, entre ser escravo e não ter mãos... Não sei. Em algumas culturas ainda impera isso, né? Ainda tem, sim. Tristemente. Porque eu falo tristemente, né? Porque não é só o símbolo ali, né? Mas é o coração que tem que ser restaurado, né? Sim. E interessante aqui a questão do trabalho é que você dá a opção daquele criminoso dele trabalhar pra restituir o que ele fez, né? O erro dele. É. Você dá a opção pra pessoa pensar, pra pessoa avaliar. Valeu a pena, não valeu? Eu tenho que mudar. Então, você ainda dá essa chance, né? O triste é você colocar uma pessoa encarcerada sem... Assim, com comida, de manhã, de tarde, à noite. A custo de toda a população. E a pessoa fica lá sem ter o que fazer. Só maquinando o mal, né? Inclusive, maquinando o mal. É, exatamente. Preparando pra sair e ficar ainda pior. Exatamente. Por mais que é importante observar que, tristemente, também, as condições de vida daquele que tá encarcerado, principalmente no nosso país, é terrível, né? É algo de se notar que é até chegar a ser desumano. Você lembra da história do Carandiru, né? Que tá perto de nós aqui da Zona Norte, né? Olhando bem a fundo a história toda, o pano de fundo inteiro da história, você fala uau, né? Como se vivia naquele contexto, né? A gente leu recentemente o Capitães da Areia, do Jorge Amado. que é narrado na década de 30, 1930, a história, mais ou menos. E não muda muito da situação que as pessoas viviam lá em reformatórios de criança. Enfim, eram punições, assim, acima do que qualquer ser humano deveria seguir e tal. Mas é, essa questão da justiça torta, né? É. Pra um lado e pro outro. Aqui a gente vê Deus preocupado com, vamos tornar um povo justo em todos os sentidos. Ele abre a partir do verso 5, por exemplo, prestando atenção não só na sua propriedade, mas na propriedade dos seus vizinhos. E é muito legal pensar isso. Sim. A gente já viu no capítulo passado a preocupação, ó, se você tem um boi, eu acho que era que costuma chifrar as pessoas, você vai ser penalizado se você não tomar os devidos cuidados. Aqui é a mesma coisa, ó. Se você tem um animal pastando num campo que não é seu, você vai ter que pagar pela coisa que esse animal pastou. Se você tá fazendo uma queimada ali, que era, acho que, comum pra preparação de solo, esse tipo de coisa, e esse fogo se espalhou pra um terreno que não é seu, você vai ser responsabilizado por isso. Aham. Enfim, várias coisinhas, assim, bem do que você falou. Coisas naturais e culturais ali, contexto de vida deles, e que tava muito bem o preto no branco aqui, né? Sim. É ensinar, né, é trazer ensino pra eles entenderem que a vida social traz inúmeras responsabilidades e cuidados, né, com o próximo, inclusive com o que é seu, né? Então, é bem interessante a forma que é tratado no livro do Êxodo isso, né? Esse cuidado, essa preservação. Até, se a gente olha aqui, né, ele vem trazendo a questão das negligências até, né? Sim. Ah, não foi sem querer, mas a questão da negligência, o cuidado, o empréstimo. É. O empréstimo é legal, porque tem regras até pra isso. É. Sim. A dúvida é se você ia emprestar ou se você ia alugar aqui, Edu. O que você prefere? Ia alugar, receber, mas já recebeu o seguro? Você vê como que é. Não, mas é interessantíssimo isso, porque, assim, várias coisas da nossa sociedade atual se percebe que tem nuances de coisas daqui, e a gente não tem a menor ideia que talvez tenha vindo daqui, sabe, os princípios maiores. É verdade. É aí que eu digo, né? Eu tenho uma máxima, né, que eu falo que não existe ateu, né? Talvez você que está ouvindo aí e é um ateu convicto e acabou esbarrando com o nosso canal aqui, não estou atacando o fato de você ser ateu, tá? Nem que você não existe, né? Como o ser. É aquele nofrigir os ovos, né? Por que que eu falo isso? Porque, no fim das contas, se eu negasse a existência de um Deus inteligente que criou céus e terra, que colocou no coração humano algo que é ímpar comparado a toda criação, que é o conceito de moralidade. Eu acho que essa é a grande marca, né, da humanidade, do ser humano comparado aos outros animais, entra aqui essa questão. Porque, assim, ah, eu não creio em Deus, mas quando ele vai tratar de temas que trata da moral, do cuidado do próximo, do perdão, da justiça, eu tenho que esbarrar nesse livro. Eu não vou em outro. Eu vou esbarrar nesse livro. Tem até na questão da teologia própria, né, que é a teologia do Deus Pai, enfim, dentro da teologia sistemática, vamos usar os termos técnicos aqui, onde a gente tenta comprovar a existência de Deus e tal. E aí eles têm, se eu não me engano, eram quatro grandes argumentos. E um deles era justamente essa questão da moral. E aí você prova, entre aspas, e eu acho que é importante colocar entre aspas, porque, enfim, acreditar em Deus no fim das contas, pra usar o mesmo termo que o Edu falou, ou frigir dos ovos, você vai acabar esbarrando num muro de fé que você tem ou não que atravessar ele através da fé. Mas, enfim, dito isso, né, com essa ressalva aí na mesa, um dos argumentos é, ó, presta atenção na moral que existe no ser humano, que existe na sociedade, sejam elas cristãs ou não. Elas refletem o próprio Deus em sua moralidade e aqui o que a gente vê é justamente Deus ensinando o homem sobre a sua moralidade em casos práticos da humanidade e como eles deveriam agir tanto para o bem quanto para o mal. O mal, no sentido, é em reparar os maus causados pela humanidade. Fica muito claro quando a gente olha a lei e esses apontamentos de Deus refletindo algo que só acontece dentro do contexto coletivo do ser humano, sem outro ser da criação, tem esse mesmo padrão, né, essas mesmas necessidades, né, e em especial necessidade nossa por causa da queda, né. Tchau, 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 tchau. Bom, vimos aqui a proteção da propriedade, já estamos prontos para seguir para as responsabilidades gerais, bloco 2 do programa? Opa. Opa, bora. Então vamos lá, vou fazer a leitura a partir do verso 16 até o fim. Se um homem seduzir uma moça virgem que não esteja comprometida e tiver relações sexuais com ela, pagará à família dela o preço costumeiro do dote e se casará com ela. Mas se o pai da moça não permitir o casamento, o homem lhe pagará o equivalente ao dote de uma virgem, não deixe que a feiticeira viva. Quem tiver relações sexuais com um animal, certamente será executado. Quem sacrificar a qualquer outro deus além do senhor, será destruído. Não maltrate nem oprima os estrangeiros. Lembrem-se de que vocês também foram estrangeiros na terra do Egito. Não explore a viúva nem o órfão. Se você os explorar e eles clamarem a mim, certamente ouvirei seu clamor. Minha ira se acenderá contra você e o matarei pela espada. Então sua esposa ficará viúva e seus filhos ficarão órfãos. Se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo que esteja necessitado, não cobre juros visando lucro como fazem os credores. Se tomar a capa do seu próximo como garantia para um empréstimo, devolva-a antes do pôr do sol. Talvez a capa seja a única coberta que ele tem para se aquecer. Como ele poderá dormir sem ela? Se não a devolver e se o seu próximo pedir socorro a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso. Não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe as autoridades do seu povo. Quando entregar as ofertas das colheitas, do vinho e do azeite, não retenha coisa alguma. Consagre a mim seu primeiro filho. Também entregue a mim os machos das primeiras crias das vacas, das ovelhas e das cabras. Deixe o animal com a mãe por sete dias e no oitavo entregue-o a mim. Vocês serão o meu povo santo. Por isso, não comam a carne de animais despedaçados e mortos por feras no campo. Joguem a carne para os cães. Bom, como eu disse no finzinho do bloco anterior, a gente muda aqui o tópico para responsabilidades gerais. Já interessante ver, mais uma vez, para quem ama o argumento de a Bíblia é machista e tudo mais, a gente tem aqui um cuidado muito especial com as mulheres, porque enfim, a sociedade sim era machista. E Deus está tentando colocar algumas barreiras para que essa sociedade trate a mulher com o mínimo dos mínimos de dignidade aqui. Então, quando a gente lê isso, a gente pode imaginar, olha, era algo comum de se acontecer. Não sei se no povo de Deus, até porque o povo está se formando aqui, mas com certeza nos povos de onde eles vieram ali, onde eles moravam. Então, talvez a referência de lidar com as mulheres estivesse vindo dali. Mas não, com o povo de Deus tem que ser diferente. Primeiro, não pode acontecer um negócio desse, né? Lá nos Dez Mandamentos já estava falando sobre cobiçar a mulher do próximo, sobre, enfim, respeito e tudo mais. Mas, aqui a gente tem as punições, né? Se acontecer, infelizmente acontecer, acho que a leitura tem que ser por aí, né? Se isso for uma coisa que vocês romperem com o mandamento, vocês vão ter, sim, algumas coisas com que prestar contas aqui. E você vai ter que pegar essa mulher e vai ter que se casar com ela. Mesmo assim, a gente tem que entender que o casamento naquele contexto é muito diferente do que o casamento é nos nossos dias atuais. A coisa toda funcionava, a gente já falou algumas vezes, né? Sobre a questão de negociação, muitas vezes. Enfim, de interesses de uniões e famílias e herdeiros e etc. Mas, aqui, a coisa não podia estar degringolada, não. Você pegou uma mulher, fez besteira, tomou uma mulher à força aí pra te oferecer algum favor sexual, né? Basicamente, é isso. É essa que vai ser a sua mulher e você não tem o direito mais de rejeitá-la. Aliás, quem tem o direito de rejeitar é o pai da moça, que pode ter ficado muito bravo com isso, né? E também vai ser indenizado por isso. Como isso entra no seu coração, Carol? Você que é mulher e como lê isso daí? Não sei o que se passa na mente. Bom, eu como mulher, eu espero nunca passar por isso e oro a Deus pra que as mulheres ao meu redor, aliás, nenhuma, passe por isso. Porque, realmente, a humilhação deve ser gigantesca e eu me solidarizo com todas que já passaram por isso. Porque, realmente, ninguém merece ter seu corpo violado, né? Mas eu fico muito feliz em saber que a Bíblia olha com muito respeito essa parte. A gente tem aqui essa questão, se um homem seduzir aqui, no caso, né? Uma moça virgem que não esteja comprometida. Então, eu penso que aqui, nesse quadro, tá? Não chega a ser um estupro. Não que não acontecesse. A gente, infelizmente, já lidou com isso algumas vezes. Aqui, a gente vai lidar mais algumas. Mas, ao mínimo, né? É porque tem um homem seduzir uma moça virgem aqui, né? Algo mais consensual. É. Mas não negociado pelas famílias, que era o normal. Imagino isso. Exatamente. Aquele casamento. Romeu e Julieta, né? Vamos fugir pra ficar juntas e tal. Isso. Eu não sei se é na NVT que ficou assim ou se realmente é algo de todas as versões. Mas é chato, né? Eu não tenho nem o que falar. É terrível passar por isso. E, ao meu ver, eu acho que eu nunca falei sobre essa questão de ser a favor de pena de morte, etc e tal. Mas eu sou bem a favor que o sujeito... O agressor. O agressor, ele seja bem punido. Bem, bem punido, entendeu? Como essa punição, aí eu deixo em cargo das pessoas competentes. Porque o velho homem que mora em mim, nessa hora, sabe? Entende, né? Enfim, mas nesse caso aqui, é o mínimo que o cara pode fazer, né? É pagar. Porque a gente tem que entender o contexto, né? Uma moça que não era virgem e solteira, ela era muito desprezada na sociedade. Ela muito, possivelmente, não conseguiria se casar com mais ninguém. Sim. De fato, nesse caso aqui, se o pai não aceitasse, ele receberia o dote e ela ficaria em casa, na casa do pai, com uma moça assim, que o outro não casaria. Então, entre aspas, ela foi estragada, né? Ficaria pra titia. Ela ficaria pra titia no contexto cultural. Olha só o dano, né? E, importante pensar também uma coisa. A gente fala de sedução aqui. No nosso contexto cultural, a gente pensa numa moça já adulta. Uma jovem, adulta. Naquele contexto, o casamento era feito com as meninas novinhas. Sim, verdade. É, 15 anos, sei lá. Você parava pra pensar, Maria, tá grávida de Jesus com 14 pra 15 anos, né? Eu sei que alguns se assustam com isso, mas é o contexto de época. Na linha do que o Edu tava falando, a Carol também, né? A mulher aqui, ela, seja consensual ou não, vai sofrer uma desonra se ela não tiver um casamento, se ela não constituir a sua família. Exatamente. Então, o fato desse casamento ser forçado, não é, oh, coitada, agora vai ter que casar com ele. É o contrário, é preservar a honra dela. Isso. Mesmo que a força, ela vai manter a sua honra e ela vai ser honrada por um marido que pode não morrer de amores no nosso óculos de hoje, né? Mas ele vai ter que, perante a sociedade, assumi-la como uma esposa que, de fato, é, sabe? E ela vai ter a honra dela como esposa, ela vai ter a oportunidade de ter filhos, tudo mais, como é o esperado pra sociedade. E aí, a questão da sedução é, imagine só, um homem mais velho, maduro, consegue ir de forma muito leviana, né? E com mais facilidade seduzir uma pequena. É. Uma pré-adolescente. Então, até nesse contexto, fica muito claro isso, né? Da ingenuidade, da falta de conhecimento e tudo mais, é algo que, ele falou assim, jamais pode acontecer, né? Então, você vê o cuidado de Deus com isso, né? Dentro daquela cultura. Sendo que, pra outros povos, isso podia ser normal, né? Quem visita o Gênesis lá, sabe o que acontece ali com uma das irmãs dos filhos de Israel, né? De Jacó, né? O Tamar, né? E a forma que são vingadas, né? Que o pai, inclusive, aceitou. Tudo bem, vamos fazer o casamento. Você se torna o meu povo agora. Entra no contexto ali, mas eles não perdoaram, né? Pois é. Não, e assim, a gente vê que a prática aqui deveria ser mais comum do que a gente imagina, que abaixo, eu sei que tem a parte da feiticeira, mas abaixo já vem, né? Quem tiver relações sexuais com o animal, certamente será executado. Eu lembro muito bem da primeira vez que eu ouvi essa passagem bíblica. E assim, eu fiquei horrorizada, horrorizada, porque eu falei, como, gente? Como alguém teve essa brilhante ideia, né? Exatamente. Mas assim, é porque a gente mora na capital, viu, Carol? É, né? Interior aí, ó, ixi, o que eu conheço de relato de gente que tem suas primeiras experiências aí com cabras e sei lá o quê. E a tal da zoofilia, que é o nome disso hoje, né? Sim, é. Tem, assim, a depravação humana tá caminhando pra níveis absurdos e daqui, sei lá, quantas gerações? Uma, duas, não sei. Talvez isso seja normativo, sabe? Do mesmo jeito que hoje a sociedade prega várias possibilidades de amor e de relacionamentos e tudo mais. Não vou me espantar se eu, em vida ainda, ouvi algum grupo da sociedade defendendo que tudo bem isso daí, viu? Nisericórdia. É, terrível. E a sequência traz isso, né? Ela coloca as proibições ali de uma forma bem, é um contexto, né? Feitiçaria, bestialidades, né? E a consequência da idolatria. E é tudo morte a consequência. É. Ó, vocês vão ser executados. A gente vai lendo tantas vezes, ah, morre, ah, mata, ah, executa. Cuidado pra gente não achar isso aí uma coisa banal não, tá? É. Cara, é muito grave, é tão grave que você paga com a sua própria vida. Nossa. É. Cabe uma coisa interessante aqui. Quando eles estão falando, e é muito importante, porque eu creio que, às vezes, o cristão moderno, ele não consegue pegar esses detalhes, né? Esses nuances da cultura, da época e também de como Deus trata. Porque quando Deus tá falando esses termos, ele tá falando com o povo dele. Uhum. Uhum. O povo de Israel. Um povo que já tinha, que tava aprendendo, né? Nesse caso aqui, um pré-conhecimento de Deus, do Deus, dos patriarcas, né? Seu povo e tudo mais, são exigências pro povo da aliança. Pra aquele povo ali. Tal qual nós, hoje em dia, entendemos que nossa normativa de fé, de prática, de vida é a Bíblia. E ela nos dá à luz as nossas decisões, nossos planos, nossas ações, né? Ela é a nossa normativa de fé e prática, como nós dizemos, né? Nossa regra. Uhum. E essas leis faziam sentido pra esse povo. Sim. E pra nós, né? Como vou entrar aqui. Não era pros outros povos, era pra esse povo. Pra quê? Esse povo refletisse pras outras nações a santidade de Deus, o caráter de Deus e tudo mais. Por que que eu tô falando isso? Porque é interessante que nós vamos, às vezes nós queremos, e tem sido muito comum nos nossos dias, a mentalidade do cristão achar, né? Eu sei que esse é um tema pra outro, vai pra outro meio aí, né? Que é esse nacionalismo cristão que tem crescido, de achar que o restante das pessoas da nossa sociedade, o nosso país, o nosso mundo, tem que pensar como nós. Eles não vão, eles não conhecem a Deus. Então eu não posso exigir que eles tenham a mesma forma de pensar e entendimento de Deus. E por que que eu tô falando isso? Tem um modelo disso, uma coisa acontecendo assim, no Antigo Testamento, livro de Daniel. Até preguei sobre isso recentemente numa série aqui da igreja. E o que acontecia? Daniel tá fora do seu contexto. Israel foi levado, Judá, né? Foi levado cativo pra Babilônia. Tá lá aqueles jovens que passam a viver no exílio, num contexto de cultura que totalmente alheio a Torá, as leis de Deus, aos mandamentos de Deus aqui. Mas eles eram jovens que cresceram, pelo menos até a sua adolescência, né? Aprendendo de casa, de berço, sobre a lei. E vão viver numa cultura que nem liga pra isso. O que que é isso? E tem um embate de Daniel, e Daniel era conhecido como sábio, como feiticeiro. Tava no mesmo balaio de gato ali, né? Na mesma turma, né? Dos que se sentavam à mesa de Nabucodonosor. Mas quando acontece o caso lá do sonho, e que Nabucodonosor não só pede a interpretação, mas pede que se contem o sonho, há uma coisa que acontece ali. Daniel, quando ele sabe que a ordem do rei era matar todo mundo, vai matar todo mundo. Ele se apressa pra chegar ao rei e avisar, olha, eu vou te contar o sonho e vou te interpretar. Mas o texto lá em Daniel fala que ele se apressa porque ele tem um objetivo. Ele quer preservar a vida dos feiticeiros. Aí você fala, peraí, pastor, para. Como assim? Daniel queria preservar, salvar os feiticeiros, aquilo que na Bíblia, na nossa Bíblia, diz que era pra matar. Você percebe? Talvez se a conversa fosse nos nossos dias, alguns grupos iam dizer assim, peraí, agora é hora de negociar, Nabucodonosor. Vamos fazer um acordo aqui. Eu te conto o sonho, eu interpreto, mas aqueles ali podem matar. Eita. Aqueles ali, ó, passa a faca. E não. Aliás, é diferente, né? É diferente porque Daniel entende que aqueles homens eram alvo do amor de Deus também. Uhum. E precisavam ouvir desse Deus que ama. Tanto que quando Daniel conta o sonho, algo que os magos, os feiticeiros, os astólogos falam que era impossível, nenhum rei pediu, né? Ele conta o sonho, ele interpreta e no final ele fala, peraí, mas não fui eu que fiz. Existe um Deus e ele abre porta pra testemunho. Então ele tá testemunhando pro rei e pra todos aqueles feiticeiros, astrólogos e tudo que Deus abomina e abomina mesmo, sobre um Deus que existe no céu e que os ama. Sim. Até diante disso. Isso é importante ficar, né? No nosso entendimento. Olhando pros de fora. Mas, olhando pros de dentro, quando Deus fala pra aqueles que o conhecem, que é seu povo, que está inteirado na sua lei, ele não admite isso. É uma severidade pra dentro de casa. Ele fala que dentro de casa, não. Ele tá formando um povo, eles vieram de um contexto onde a existência de feiticeiros muito ligados a culto, a deuses e tudo mais, era algo comum. Sim. E eu leio isso daqui com Deus falando, olha, isso daqui não faz parte do meu povo. Exato. E nesse sentido, não faz parte nem do povo cristão. Olha, esse negócio aí é, como você falou a palavra certa aí, é abominação pra Deus. Então, esse negócio de buscar coisas ocultas e conversar com mortos, ou sei lá. Hoje em dia tem muita coisa meio zona cinza, mas... É cristão esotérico. É, um esoterismo um pouco mais brando, sabe? Eu não tô queimando o bode aqui, o moloque, sabe? Mas tem, sabe, o horóscopo, tem umas coisas que não mistura com o cristianismo. Não mistura com o povo de Deus. É, você vai no perfil do Instagram, tá lá, cristão... Capricorniano. Capricorniano, ascendente. Não faz sentido, né? Não faz sentido algum. Eu, inclusive, fiquei... Vou contar uma indignação minha aqui, né? Eu fui atualizar um cadastro de uma das minhas contas bancárias aqui, recentemente, que tava desatualizada. E eu fiquei indignado, porque eu tava falando com aquele robozinho, né? Conta digital, né? Sim. Ah, nome da mãe, nome do pai. Daí perguntou qual o seu signo. Sério? Sério? Nossa. Sério. E eu falei assim, oi? Signo? Isso não é dado bancário. Mas eu não estou brincando, gente. Perguntou o meu signo. Caramba. Pra você ver aonde... Pra você ver o quanto tá entrenhado na sociedade. É um absurdo. Ai, 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 ai. Eu queria colocar aqui pra vocês dois medos que eu tenho quando a gente lida com textos assim. A gente tá em Êxodo, a gente vai ter aí o resto do Pentateuco falando muito sobre leis e tudo mais. Uhum. E eu tenho dois medos muito genuínos, pensando nos cristãos de hoje em dia, tá? O primeiro é o seguinte. Eu sei que existe um grupo que pega a frase. Ó, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E eles tentam pegar textos como esse, dado para as leis do povo sendo constituído, o povo de Israel e tudo mais. E eles querem pegar isso de uma forma extremamente legalista, como ó, esta é a minha lei e é assim que eu vou viver. Sim. Ipsis litris, isso me dá um certo medo. A pessoa pega a lei exatamente como tá aqui, ó, não, se alguém seduzir aqui eu vou forçar ela a casar. Ó, se tiver aqui no meio da igreja alguém que mexe com esse negócio de esoterismo, a gente tem que matar. E a pessoa realmente defende esse tipo de coisa, sabe? Uhum. Por mais loucura que possa parecer para os dias de hoje. E ela faz isso com o coração, cara, eu estou sendo devoto à palavra de Deus, é isso aí mesmo. Eu entendo a lógica que está na mente da pessoa, mas eu tenho medo de pessoas assim que fazem a hermenêutica, né? A interpretação bíblica dela dessa forma. Esse é um grupo. Mas tem um outro grupo que não é tão reacionário assim, e eu tô querendo dizer com isso é que ele não sofre esse senso coletivo de que absurdo? Ele é mais abraçado pela sociedade? Inclusive estava ouvindo um podcast muito querido hoje falando sobre isso, e uma das argumentações lá foi, ah, tem um texto em Deuteronômio que fala que os filhos têm que ser mortos se eles desrespeitarem os pais. Eu não sei se isso se repete provavelmente sim em Deuteronômio, mas a gente já passou há uns dois, três capítulos falando sobre isso. E aí a pessoa estava querendo fazer o que com esse texto? Ah, olha, aquele texto é velho, aquele texto tá desatualizado, consequentemente, aquele texto não tem nada a dizer pra nós. Então, se aquele texto a gente ignora porque a gente entende que, ah, não é mais pra nossa sociedade, é pra uma época, é pra uma cultura, é pra um povo diferente. Então, eu não preciso seguir outros textos. Agora, onde que tá o meu medo? Primeiro que a pessoa tira totalmente do contexto, totalmente do contexto, porque ela não pode sacar e falar, ó, Deuteronômio fala que tem que matar o filho porque ele desronrou os pais, então já que a gente não mata, não vale nada. Primeiro que ela nem deu o contexto de que, ó, isso era uma lei pra Israel e tudo mais. E ela tava tentando comparar com coisas em provérbios, por exemplo, que nem é lei, são princípios gerais. E aí, ela colocando os dois no mesmo saco, ela faz o que ela quiser com a Bíblia. É verdade. E aí, qual que é a minha preocupação? A minha preocupação é que as pessoas, por entenderem corretamente que textos como esse aqui são leis para um povo, num contexto, numa época que não tem mais a ver com a gente, elas não querem nem olhar pros princípios daquilo. É. Só que os princípios nunca deixaram de ser verdade, sabe? Eu não vou matar o meu filho porque ele me desonrou. Mas eu tenho que mostrar pro meu filho aquele texto e falar, olha como Deus enxerga com gravidade essa desonra que você tá comigo, sendo seu pai. Olha como eu não posso passar pano pra essa situação. Olha como isso ofende a Deus. Então vamos conversar porque agora a conversa é séria. Então eu usei um negócio que eu não vou levar meu filho no tribunal pra falar, ó, ele me desonrou, vou matar ele. mesmo que a gente vivesse numa sociedade com pena de morte, né? Mas eu não posso pegar a Bíblia e abrir mão dos princípios dela. Sim. E os princípios são claros. Por que que eu tô dizendo isso? Porque eu tenho visto muitos cristãos agindo desse jeito e desse jeito, princípios básicos da Bíblia pra nossa sociedade. Eu não tô falando aqui de teologia de salvação, de cristologia, nada disso. Eu tô falando de ética, de moral, de conduta, de coisas comuns da vida, onde a Bíblia mostra, ó, Deus gosta disso, Deus não gosta disso. E numa graduação, ó, isso aqui ele não gosta, mas isso ele não gosta muito mais. Isso aqui ofende de verdade. Isso aqui talvez não seja tão grave, mas também não é bom. Esse tipo de coisa. Esses princípios a gente nunca pode jogar fora. Porque o momento que a gente começar a fazer isso, você deixa de ser cristão. Você não pode mais usar a frase de que a Bíblia é a minha regra de fé e prática. Cuidado com aquele discurso de, ah, o Novo Testamento matou o Antigo Testamento, porque Jesus é só paz e amor, como se ele fosse um hippie. Porque o Deus é o mesmo. Os princípios que ele apresentou de coisas que o ofendem, que o agridem, que são o certo e que são o errado, continuam os mesmos. E a gente tem que tomar bastante cuidado com os óculos nossos quando a gente vai pra textos do Antigo Testamento e perguntar, isso aqui é literal mesmo? Remetendo àquele primeiro grupo que eu falei que eu tenho medo. Calma lá. E também perguntar, pera, isso aqui não tá aqui na Bíblia à toa. Isso aqui não é só um registro histórico de um povo que não existe mais. Não. Isso aqui traz um princípio, e um princípio bem sério, que eu preciso tomar ciência e tomar decisões pra minha vida. É isso, é porque eu tô meio irritado pelo podcast que eu ouvi hoje. Mas é bem isso mesmo que acontece. Os extremos são sempre perigosos. São sempre perigosos os extremos. E você usou um termo que eu gosto bastante, que é muito claro no nosso entendimento da fé cristã, né? A questão dos princípios. Eu sempre levo isso porque é importante entender que existe, né? Um contexto de continuidade e descontinuidade em vários termos da Bíblia, Antigo Testamento pra Novo. Esse jogo, né? Daquilo que é contínuo e daquilo que descontinuou por um outro motivo e tal. Mas é interessante que a lei tava ali sendo apresentada pra um povo específico, dentro de um contexto específico, mas incutida nela, havia uma série de princípios que não se descontinuaram. E nem vão se descontinuar nunca. E nem vão. E a partir do momento que a igreja de hoje começar a abrir mão dessa, ela se aproxima muito de algumas igrejas que são bem acusadas lá no Apocalipse, viu? Sim, sim. Por isso que, na verdade, o grande entendimento da era cristã, do cristão, é entender que nós vivemos não baseado numa lei, mas baseado num conjunto de princípios. Numa lei, você diz aí num livro de regras, né? Um legal mesmo a coisa, um sentido legal. É, por exemplo, vou dar um exemplo bem aqui tosco, mas assim, por que você não mata? Ah, eu não mato porque se eu matar, vão me matar também porque a lei diz que não matarás. Aí você não mata por causa do medo de ser pego, ou não mata por causa do medo do peso da lei que rege você. É o caso do carro, né? Ela tá lá, a rodovia, não passar a farolha vermelha e tem um radar ali. Daí você não passa por quê? Ah, porque pode... Vamos lá. Aquele que pensa na lei. Não passa porque se eu passar, eu vou levar uma multa, vai pesar no meu bolso, vou perder tantos pontos na carteira. Sim. A sua mente é condicionada a não fazer por causa da lei. Por causa da consequência no seu bolso, no caso. A consequência da lei, isso. Mas quando você vive baseado em princípios, você fala assim, não, eu não vou matar, não é porque a lei diz não matará. É porque eu entendo que a preservação da vida é algo essencial. Porque é errado matar, pelo princípio, não pelo... É errado matar, é o princípio, exatamente. O que norteia não é o medo da lei. O que norteia meu coração é o princípio da vida. Eu não vou passar o farol porque eu olho e falo assim, peraí, se eu passo o farol aqui, se tem alguém atravessando. Se tem um outro carro vindo e a gente causa um acidente, eu posso tirar a vida de alguém. Então você percebe que o que muda, o princípio, ele é muito mais profundo dentro de nós. Sim, é a diferença do cara que anda na velocidade abaixo, né, da velocidade máxima e aquele que freia só no radar. É, isso tem que ser muito claro no caminhar do cristão. Por quê? Porque é aí quando o Paulo fala sobre a lei e empresta em nosso coração, quando ele fala da circuncisão do coração. Porque não é algo que você faz porque você tem que cumprir uma... Aí o problema do legalismo, né? Ele faz, mas ele faz porque ele tem que cumprir uma determinação. E quando ele consegue, ele fala, tá vendo como eu sou bom? Eu consigo. Você é de uma classe mais baixa porque você não consegue. Agora, aquele que vive debaixo do entendimento do princípio, ele fala, eu luto pra fazer e se eu faço, eu quero ajudar outros a fazerem também. Não é o peso da, ah, eu fiz porque eu cumpri a lei. Então isso é muito importante e falta pro cristão esse entendimento do princípio, né, do princípio que norteia a vida. Que é trabalhar o caráter, né, trabalha o coração, vem de dentro pra fora. Não é de fora pra dentro, é de dentro pra fora, né? E isso é muito claro. A gente vai falar sobre o dízimo, por exemplo. A lei fala sobre o dízimo, né? Tem até uma parte que fala sobre os cereais, né, as primícias. Se você olhar pra lei, mosaica, quando se fala de dízimo, a temática do dízimo aqui ainda é maior que o dízimo, tá? Porque tinha o dízimo, o dízimo dos dízimos, a oferta das primícias, então ia dar mais de 30% ali. Por quê? Você tá olhando pra um povo que precisava trazer seus impostos, né, que a gente que fica assustada com o Brasil, né, tem aqueles impostos altíssimos e não reverte pra nós, né? Mas o povo de Israel era ensinado porque ele tinha que levar isso pro templo pra que houvesse mantimento. Eram os impostos, eles eram uma teocracia. Eram os impostos, era uma teocracia. Mantimento pra viúva, pro órfão, pro miserável, mantimento pro quando aparecia o estrangeiro e o necessitado, mantimento pra aqueles que viviam disso, porque não tinha outra, não tinha terra, não tinha posse, que eram os levitas. Então tinha todo um modelo. Mas o Novo Testamento não tem isso. E tinha regras, né, e tinha leis lá que eram muito claras. Se vocês não fizerem, vai acontecer isso, isso e isso. Novo Testamento, essa lei impera, né, o Malaquias 3.10, por exemplo, lá no que diz respeito ao dízimo, Não. Não impera. Mas o princípio tá lá. É, Deus não vai te jogar doença porque você não fez. Deus não vai jogar um raio na sua cabeça, não vai deixar vir a chuva. Não. Mas o princípio tá lá. E aí o princípio é maior. Eu não faço porque de cara amarrada, né, vou fazer porque o pastor vai olhar pra minha cara. Não faço usando calculadora, perguntando, é do bruto, é do líquido, né? Né? Isso. Eu não faço no peso, eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, eu tô descumprindo a lei. Eu faço motivado pelo princípio do cuidado mútuo, pelo princípio da manutenção, do amor, pra que o plano de Deus, né, não que o plano de Deus vai ser interrompido se eu não fizer, mas pra que a missão que Deus resolveu usar um povo, né, uma nação que ele chama de igreja, né, corpo de Cristo, que pudesse cumprir o mandato cultural, consiga fazer. E esse cuidado que Deus mostra, de novo, como princípio, nesse capítulo é muito lindo. Sim. Porque ele não só demonstra o cuidado, mas ele fala, olha, aqui a punição vem de mim, hein? Cuidado. É. Eu não tô falando, ó, vocês vão punir assim, assim, assado como ele fez no caso do ladrão, ou dos bois, ou seja lá de quem for. Quando chegou no verso 22 aqui, falando sobre a viúva e o órfão, ele falou, ó, vocês prestem atenção com a viúva e com o órfão, porque se vocês não fizer, a briga é comigo. Exatamente. Eu vou matar você e a sua esposa que vai ficar viúva, e os seus filhos é que vão ser órfãos, pra eles sofrerem na pele o que você ignorou. Ele faz uma coisa parecida, pelo menos no princípio, na parte de falar, olha, você vai pegar a capa do seu amigo aí como uma garantia pro seu empréstimo, devolve a capa. Porque se for a única capa dele, ele passar frio à noite, e ele orar porque ele tá sem a capa, você tá lascado, porque ele vai orar é pra mim. É. E eu sou misericordioso. Eu não vou ficar quieto não, você vai ser punido. Isso não é princípio, cara? Como que eu vou falar, não, isso aí é lei pra Israel, cara, né? Inclusive, dessa mentalidade que você inclusive falou, os dois medos, já lá no primeiro século tava acontecendo. Porque ver Paulo quando ele escreve a carta aos Gálatas, exatamente porque os judeus convertidos queriam impor pros judeus gentios o mesmo rigor, o mesmo tipo de vida que os judeus viviam. E Paulo fala, não, eles não tão dentro do mesmo pacote. É povo de Deus, é a igreja. Ao mesmo tempo, na igreja primitiva, lá no comecinho, lá em Atos, já aparece e fala, ó, as viúvas tão sendo esquecidas aqui, hein? Isso. Vamos se mexer porque senão a gente vai... Mas tá mal. E melhor, no concílio de Jerusalém, quando é tratado o cisma da questão que os gentios tinham que observar igual aos judeus, salvos ou não, fecha-se o assunto, os gentios não tinham que carregar a mesma carga dos judeus porque o contexto é outro, é igreja, mas os apóstolos, né? Vou falar, Tiago ali, já não era o apóstolo, não era o irmão de Jesus, ele aponta, né? Há uma importância, né? Do cuidado das viúvas e dos órfãos, pra igreja mesmo gentílica. Então, ó lá, um princípio sendo apresentado ali do cuidado dos indefesos. É. Acho que a gente não pode deixar passar também o verso 28, não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe as autoridades do seu povo, e esse princípio vale ainda, isso também é repetido no Novo Testamento. Isso. Por mais cruel, por mais contrário seja o governo aos seus olhos, ele não deixa e nunca vai deixar de ser um governo que foi instituído por Deus. Nem que seja pra punir a nação, mas foi instituído por Deus. Sim. E a gente pode não concordar, pode votar no outro, pode, eu acho que deve policiar, porque enfim, faz parte da nossa democracia brasileira, no sentido de você ficar realmente em cima pra que as pessoas, deputados, senadores e vereadores, todos os níveis aí de políticos que existem, acho que é função do povo sim, a gente, tem um termo até que eles usam, né, não é vigiar, mas é nesse sentido aí de você vigiar e cuidar, porque enfim, a zeladoria do seu próprio país, no fim das contas, cobrar dos seus governantes aquilo que foi prometido e aquilo que eles têm que fazer e denunciar quando eles fizerem coisas erradas, ninguém tá dizendo que não é pra ser feito isso, tá? Mas, no fim do dia, quando você chegar na sua oração ali, no travesseiro, não se esqueça de orar pelo seu governante, porque ele é um representante que Deus colocou ali pra sua vida. É, exatamente. E às vezes dói isso daí. É, mas eu achei interessante isso que você falou, Tam, que às vezes é pro bem e às vezes Deus tá colocando e eu não tô aqui citando ninguém, tá bom? É atemporal a coisa, né? Você pode ouvir nesse ano, daqui 10, 10 pra trás, não importa. Exato. É a questão de também ser uma punição pro povo, porque a gente não tem buscado a Deus como povo, né? Eu sei que existem pessoas sérias que estão ali na vida cristã, eu me esforço muito pra ser uma delas, mas a verdade é que o mundo jaz no maligno, né? Não, quando aparece isso no Novo Testamento, quem governava era o Império Romano, que matava cristãos. Exato. A gente vê os reis do próprio povo de Israel, principalmente do Norte, onde todos eles eram contra a vontade do Senhor. Sim. Ainda assim, tava nos planos de Deus colocar essas pessoas lá por algum motivo que Deus quis. É. Isso. E inclusive, eu creio, piamente, que tempos difíceis são, pra nós como igreja, são momentos cruciais pra igreja fazer diferença na sociedade. É quando a igreja mais cresce, né? É. A igreja de verdade, né? Sim, sim. Não tô falando de instituição, assim, igreja local, nada. Tô falando do povo cristão mesmo, sabe? As pessoas entregues a Cristo. É quando separa-se o joio do trigo, sabe? É quando diminui a quantidade, mas aumenta a qualidade, sabe? É no momento de... Exato. ...terrengue, né? E isso você vê lá no início da igreja. O relato de atos, ele é muito interessante. Porque você vê a igreja nascendo, a gente às vezes não percebe de cara, né? Nasce logo uma mega igreja, né? Com a pregação de Pedro, né? É verdade. Cinco mil homens. Depois tem uma segunda pregação. Mais três mil, né? Então imagina só uma igreja com pelo menos oito a dez mil pessoas. Só falando de homens, né? Não citando mulheres e crianças, hein? É. No meio daquela muvuca lá de Israel. Num mundo que tinha muito menos população do que hoje ainda. É. Mas se você olhar, parece que eles ficam ali, dentro do contexto Jerusalém, brincando ali, não ficam menos que dez anos. Você percebe o que tá acontecendo ali? Não dura, você diz? Não, não. Dura. A ordem de atos um e oito era eles irem da Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas parece que ele fica centrado ali. Tá legal. Eles obedecem de cara, né? De cara. E aí, Deus manda perseguição. Deus manda perseguição e fala, não, não. Eu mandei vocês espalharem. E vocês tão gostando de ficar. A grama, tem um termo, né? A grama cresceu nos dedos, né? Ficou gostoso. Porque ali a grama foi crescendo. Deus, não, vou resolver isso. Tanto que, quando a perseguição acontece, e olha como isso é incrível, né? Não começa a acontecer, por causa dos apóstolos, essa pregação pros de fora. Começa a acontecer entre os dispersos. Tem o exemplo de Filipe, que era um dos diáconos que começa a pregar em várias regiões. Depois você vê outros crentes pregando, porque foram pra fora. E Jesus já mandou fazer isso aí subindo, né, meu? Exato. Não tinha nem descido o Espírito Santo. Eles já estavam... Sim, sim. Tanto que, começa a ter pregação por causa do ministério de Filipe. Judeia, Samaria. E depois Pedro vai com uma comitiva pra ver o que tava acontecendo. Uhum. Ele fala, olha só, eles tão... Olha o que tá acontecendo aqui. Só depois os apóstolos vão. Inclusive, nós vamos ver movimento missional, movimento missionário acontecendo, não pela igreja mãe de Jerusalém. Acontece com uma igreja gentílica, a igreja de Antioquia. E daí vai lá, Barnabé vai buscar um cara que tinha se convertido há alguns anos, que o povo tava com medo ainda se era verdade ou se não era, né? Um tal de Saulo, que passava a ser chamado de Paulo, fala, eu preciso de você, você vai me ajudar nesse negócio aí. E começa a ação missional da igreja, você vê, com uma igreja de fora. Sim, ó, o próprio Timóteo é pegado no caminho ali, na segunda viagem missionária. Ó, esse cara aqui tá se destacando, vem comigo. Sim, sim. É digo de nota que isso acontece lá na igreja primitiva. Uhum. É lição pra nós. Por causa da perseguição, né? Perseguição. Em algum nível de comparação, me lembrei aqui, não é esse negócio de missão e levar e tudo, mas é essa ordem de dispersão sendo ignorada pela humanidade. Lá em Babel. Sim. Deus cria e fala, ó, vocês vão e se multiplicam, enchem o mundo. E o homem fala, não, enche o mundo nada, vamos ficar aqui construindo uma torre, vamos todo mundo morar aqui em São Paulo, que é a grande metrópole, sabe? Uhum. Não vamos se dispersar nada. E Deus precisou agir. Lá não foi uma perseguição, né? A separação das línguas e tudo. Mas assim, precisou de uma ação dos céus pra forçar o homem a fazer aquilo que ele já devia ter feito por conta própria. É, é bem isso mesmo. E aqui tem essa lição, né? Por isso que, eu acho que o 31 é muito bom quando ele fala, vocês serão meu povo santo. É. Então, essas leis estão sendo apontadas, esses princípios que estão sendo incutidos no coração deles, pra que eles possam se apresentar pras nações de fora é diferente. Sim. Aquele povo olha e fala assim, puxa, eu quero ser como eles. Uhum. Aí, só pra não passar batido, que você mencionou mais ou menos aí a parte do dízimo, que não é o dízimo sendo dito ainda, mas é a questão da primícia das coisas. O que não deixa de ser um princípio que está por trás do ofertar, né? O ofertar com o melhor, com as primeiras coisas que Deus coloca na nossa mão e tudo mais. Ele vai falar sobre, olha, vocês têm que entregar oferta de colheita, de vinho, de azeite, de animais, e o melhor, e o primeiro, sabe? Eu sou o Deus de vocês, e vocês são o meu povo. Então, vocês têm que entregar o que é de melhor aí pra mim. Princípio de generosidade. Exato. E é muito legal, né? Porque quando você conhece pessoas generosas, pessoas generosas não são pessoas amargas. Você já percebeu isso? É verdade. Sim. Pessoas generosas não são amargas, são pessoas que não se entristeçam. desistecem com momentos de, ah, ficou difícil, né? E ela não está preocupada com aquele princípio de, ah, vou recebendo ouro, sabe? Nada disso. Se ela não receber, está tudo bem, porque ela fez o bem, ela está feliz. E Deus enxerga, é impressionante. Ele enxerga o coração das pessoas e não só não deixa faltar, como aparentemente faz superabundar na vida da pessoa, sem a pessoa esperar, sabe? É muito legal de vez. É a lei da semeadura, por exemplo. Algo que não passou lá em Malaquias, fala da lei da semeadura. Em 2 Coríntios 9, quando ele fala da oferta, não é dízimo, lá é oferta, né? Aliás, é especial por cuidar da igreja de Israel, né? A igreja em Jerusalém que estava com problema. Mas Paulo fala da lei da semeadura lá, sobre a generosidade. Explica aí, porque pode ser que tenha ouvinte que não saiba o que está falando. Isso, eu comentei há poucos que a igreja de Jerusalém quis ficar, né? Naquele seu núcleo, ela foi dispersa e o que acontece? Você percebe que décadas depois, aliás, a terceira viagem de Paulo acontece com motivação de que as igrejas que foram plantadas por ele, em especial, outros ali, possam trazer uma oferta, levantar uma oferta para ajudar a igreja de Jerusalém, que passava por dificuldades. Os filhos sustentando os pais, né? A ideia da semeadura é quanto mais semear, mais você vai acabar colhendo depois, né? Isso, mas o grande erro, como a gente falou sobre essas teologias estranhas, né? Em especial, a teologia da prosperidade, que achar que a lei da semeadura é, ah, você tem que dar 100, porque Deus vai fazer a bolsa de valores do céu, vai trabalhar nesse 100 que você deu e vai te trazer a mil. Isso aí chama golpe do pix, né? 2,20 e receba 2 mil. É golpe do tigrinho lá, um negócio assim que tem agora aí. Não caia nessa, tá? Não caia nessa, por favor. Quando ele fala ali da lei da semeadura, ele fala que vai fazer superabundar, mas não necessariamente ele tá falando de dinheiro ali. Aliás, ele não está. Ele fala sobre graça, sobre misericórdia, sobre alegria e paz. Sobre essa alegria que você mencionou agora, da pessoa que doa, ela tá sempre alegre. É. É isso. Então, Deus pode abençoar aquele que é generoso? Financiamente? Pode. Não é problema nenhum. Ele pode. Mas não precisa, né? Mas ele não precisa, e é o fazer superabundar, é você, por exemplo, ser benção em outras vidas, e o que ficou, superabundar, ainda sobrar. O coração mesquinho é diferente, ele fala assim, não posso, porque se eu tirar daqui eu não consigo. Sabe o que acontece? Você não consegue mesmo. É. Você conta as moedinhas e não consegue, e nunca sobra. Nem não tirando, né? É, nem não tirando, e nunca sobra, e você fica com aquele coração pesado, porque você não faz, e o pior, e você não consegue ter, e é aquele coração que machuca, né, você vai esfolando o coração, né, e você vive uma vida mesquinha, você precisa ter, ah, quando eu tiver, eu vou fazer a parábola das minas, né, ou a do talento, né, ele fala. É, dos talentos, né, é. Eu sabia, lembra, o primeiro administrou bem, o outro usou pra administrar e o outro, né, eu vou esconder, eu devolvo exatamente. Então, cabe uma reflexão aí, seja generoso. Deus vai cuidar de tudo, né, aquele que cuida, né, que cuida dos passarinhos, como Jesus falou sobre isso também, aquele que cuida dos lírios, que nem Salomão se vestiu como ele, imagine só o quanto ele pode cuidar do seu povo. Pois é. Então, tem um princípio incrível pra gente sobre generosidade, sobre liberalidade, sobre abençoar outros, né. Então, isso é muito importante no coração do cristão. Inclusive, eu tô terminando uma mensagem do meu domingo aqui, e tem uma da, um dos slides aqui, né, da mensagem, né, que não é minha, é do Tim Keller, né, e ele fala uma coisa bem interessante, mas eu copiei dele, vou ter que usar, porque não dá pra não usar, Tim Keller é, é fantástico, né. Ele fala assim, se você serve a Deus pelo que ele te concede, você não é um servo de Deus. Que forte. É, servo dessa riqueza aí, né. É, você é servo de si mesmo. Deus é outro. É. É isso aí. Tomara que as pessoas entendam, Lado. Sim. Boa mensagem aí pra você. Amém. Amém. É isso, né, acho que passamos de uma hora de episódio, e sempre que vai começar esses capítulos que eu termino de estudar, eu falo, ah, isso aqui vai ser difícil, em meia hora a gente não vai ter nada pra falar. Eu falei que esse texto ia dar fã do Pramanga, eu avisei. Enfim, a Bíblia, ela é linda, e ela ajuda a gente com princípios, muito mais do que com regras. Exato. Que a gente esteja na parte das regras, os princípios, eles superabundam e se revelam acima das regras, e a gente tem que pedir realmente sabedoria ao Espírito Santo, porque é ele que faz isso, né, o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo, pra fazer a gente entender, interpretar e principalmente aplicar isso nas nossas vidas. Por mais que o mundo olhe pra isso hoje e pense que, ah, isso tá errado, isso é bobagem, isso é antiquado, qualquer adjetivo que você quiser colocar aí, a Bíblia nunca vai ser antiquado, nenhum princípio. Antiquado é o mundo, e um dia, se Deus quiser, vai voltar 100% aquilo que nunca deveria ter deixado de ser. Amém. É isso, muito obrigado, ouvintes, muito gostoso dividir esse tempo com vocês. A gente podia ter um ataque de oportunidade aí pra pedir a sua oferta agora, com esse final todo que o Edu fez, mas a gente não é desses não, tá, vocês que ouvem, a gente já há bastante tempo sabe que a gente tem um esquema de financiamento coletivo, quanto é importante pras nossas vidas, mas a gente não quer ser oportunista e trabalhar com a emoção de vocês pra falar, olha, doem pra nós, então. Então, a mensagem de hoje é, orem por nós, né, Carol? É isso aí. Isso, mas se você quiser ser generoso financeiramente falando, será muito bem-vindo. Do contrário, ore por nós, eu acho que a oração, ela... Do contrário não, Carol, a oração é o mínimo. Complementando, complementando, ore por nós, entendeu? Quando a gente estuda, eu acho isso interessante, porque quando pelo menos eu sento pra ler e ir atrás de alguma coisa, eu nunca imagino que vai sair o que sai. Então, muitas vezes, eu tô que nem o Tan, ah, isso vai ser meio chato, a gente vai ter que lidar com isso, talvez não flua. Não vai dar caldo esse negócio, hein? É, exatamente. E aí, quando você vem aqui, e aí é um complementando a ideia do outro, né, né, e a gente consegue falar de tantas coisas, né, que estão indiretamente interligadas, né, porque esses últimos assuntos aí, disciplina de filhos, dismo, não necessariamente era um texto aqui, mas complementou e foi muito bom, entendeu? E é muito útil, então, olhe por nós, porque não tem pauta, a gente só vai. Beleza, eu já me despedi, até semana que vem, senhores ouvintes, vejam vocês aí, Carol e Edu. Valeu, pessoal, muito obrigada pela paciência, audiência, a gente se ouve no próximo episódio. Até mais. Muito obrigado, Tan, Carol, você que nos ouve, e é muito bom poder compartilhar um pouco com vocês desse trecho e aprender junto, né, com essa dupla aqui, mais e mais da lei de Deus e, principalmente, que ela nos leva, de fato, a viver por meio de princípios que norteiam nossa caminhada, né? Até a próxima, até o nosso próximo encontro. Grande abraço a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho